Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É Fabrício Peralta do Serra, o porteiro que é aguardado após a Copa América Matheus Henrique tem contrato até julho de 2026 com o Sassuolo E foi titular da equipe fazendo 32 jogos com 2 gols marcados E o jogador começou a carreira no São Caetano Mas depois foi negociado com o Grêmio, pelo qual se destacou Em 2021, Matheus Henrique foi emprestado até 30 de junho de 2022 E isso no Sassuolo, né? Com obrigação de compra de 100% dos direitos do volante E o clube italiano exerceu a compra e pagou mais de 30 milhões ao Grêmio, né? Até o momento o Cruzeiro anunciou a contratação do goleiro Cassius Corinthians Do atacante Carlos Jorge, um acordo verbal para também a contratação do atacante Lautaro Dias E também confirmou aí o Dudu do Palmeiras E, mano, agora vem o nosso Matheus Henrique, né? Que tá próximo aí também Tomara que dê tudo certo, né? O Cruzeiro vem forte E, claro, a gente sabe aí que no mercado é cabuloso, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve Ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau E aí